Uma faculdade particular de São Paulo vai ter que pagar indenização a uma estudante vítima de trote. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Tamara é caloura do curso de saúde coletiva na Universidade de Brasília. A estudante diz que apesar do medo de participar do trote, a recepção dos veteranos foi tranquila. O trote foi de tinta, eles tacaram tinta na gente, farinha de trigo e achei bastante legal. Só que outros trotes de outros cursos são bastante ofensivos. O trote estudantil é uma tradição em muitas universidades. Uma espécie de boas-vindas dos alunos mais antigos aos novatos. Mas a prática, que começou como uma brincadeira, se tornou violenta em alguns casos. Este advogado explica que embora não exista uma legislação específica que trate do tema, a Justiça tem reconhecido que o ato causa ofensa à reputação da vítima. Nesse caso se aplica a lei genérica. É o artigo 186 do Código Civil combinado com o artigo 927 do Código Civil. Essa combinação desses dois artigos, que quando configurada, no caso concreto, a gente vai perceber a ocorrência de um ato considerado à luz do Código Civil como sendo um ato ilícito e, portanto, passível de reparação por danos morais. O primeiro trote universitário no Brasil foi em 1831 e acabou em morte na Universidade de Direito de Olinda. Desde então, a prática foi proibida em grande parte das instituições. Mesmo assim, o trote é praticado por alunos e, em alguns casos, o que era para ser uma brincadeira, acaba gerando ações na Justiça. Foi o que uma estudante de São Paulo fez. Vítima de trote, ela procurou a Justiça depois que um grupo de alunos invadiu a sala de aula onde estavam os calouros, que foram agredidos e atingidos com jatos de tinta. De acordo com o processo, os novatos tiveram suas roupas e objetos pessoais destruídos durante o trote. A estudante alegou ainda que os seguranças da instituição não tomaram nenhuma providência e impediram a polícia de entrar no local. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade da faculdade, que foi condenada a pagar indenização por danos morais, equivalente a 50 salários mínimos. A faculdade recorreu ao STJ, alegando que o valor era desproporcional aos danos causados à estudante e pediu redução do valor. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão rejeitou o pedido, alegando que a súmula do tribunal impede revisão de provas e que o valor determinado não se mostrou dissoante dos parâmetros estabelecidos pelo STJ. A quantificação do dano moral deve ser medida pela extensão do dano causado. A quantificação do dano moral deve ser medida pela extensão do dano causado. A quantificação do dano moral deve ser medida pela extensão do dano causado.